Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Será entregue neste sábado 27 de janeiro no Campo Geraldo Santana, a partir das 10 horas da manhã, os óculos das crianças carentes que foram consultadas durante uma ação realizada pelo Lions Club em conjunto com o Dia Mundial da Limpeza das Águas, realizado no dia 2 de dezembro em Tapes. Na ocasião, médicos em ônibus do Lions realizaram cerca de 50 consultas às crianças carentes. Dessas, 11 crianças entre 7 e 14 anos serão beneficiadas com a ação. Em conversa com um dos organizadores do Lions, ainda foi informado que o clube poderá ser reativado no município. Música Música Música